Sem dúvida nenhuma, este é um momento raro. Gabigol diante da câmera, um bate-papo franco sobre o hoje, o ontem e o amanhã. O que eu quero mesmo é ser campeão. Eu diferei as campeãs da Libertadores da Copa do Brasil. Para ser sincero, a gente não tem tanta conexão fora de campo. Nesses últimos cinco anos, o período antes da Copa, eu fui um dos melhores jogadores do Brasil. A gente ganhou dois brasileiros seguidos, no terceiro tinha gente aqui na frente já chutei o nosso carro. A questão do rap, sempre teve rap. Sinto-lhe informar que quando tiver show de rap, eu tiver de folga, eu vou estar lá. Calma que você vai entender o contexto de cada uma dessas respostas já já. Antes, a gente lembra rapidinho a última vez que o Gabigol esteve aqui no E.E., numa entrevista exclusiva. Aqui no Flamengo, eu pude chegar antes, ficava perturbando ele para ele vir para o Flamengo. Minha namorada agora é a bola, é o campo. Isso tem quase um ano e meio. Gabigol! Desde então, o Gabigol foi só acumulando marcas expressivas pelo Flamengo. Agora, em outubro, ele pode levantar mais dois títulos. Copa do Brasil e Libertadores. Já Bruno Henrique, parceiro histórico dele no ataque rubro-negro e que estava naquela entrevista, sofreu uma lesão grave no joelho nessa temporada e só volta ano que vem. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores do Flamengo, da história. Eu acho que não precisa nem falar que essa final é dedicada a ele. Realmente, eu acho que ele é um cara que faz falta, um cara que eu amava jogar junto. Mas também estou sendo ruim com o Pedro, não. Estou ajudando ele, está fazendo os gols, está indo para a seleção. Então, também tem um pontinho meu ali. Saiu o Pedro! Saiu o Pedro! Pedro e Gabigol, uma dupla que existia há muito tempo. Na cabeça dos rubro-negros, todo mundo pedia. Neste ano, ela finalmente aconteceu. Com a lesão de Bruno e a chegada de Dorival Júnior, os dois assumiram o papel de goleadores juntos. São 28 marcados por Gabriel e 27 por Pedro. O Pedro é um cara que eu realmente gosto muito dele. Para ser sincero, a gente não tem tanta conexão assim fora de campo. A gente é meio diferente um do outro, mas tem muito respeito. Gosto muito de jogar com ele, realmente. Eu acho que é um cara que me faz mudar, mas talvez essa mudança tenha feito mais bem para mim do que para ele. É Flamengo! É Pedro! Pela primeira vez nesses 10 anos de carreira, Gabigol está jogando fora da área. Virou mais um articulador do time, ao lado de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Só nessa temporada foram 5 assistências e 44 participações diretas em gols. Eu acho que foi acontecendo naturalmente. A gente foi se encaixando. No começo era um pouquinho diferente para mim. E com jogos, com entrosamento, com a sequência, as coisas foram melhorando e tem dado muito certo. Que tipo de coisa? Foi alguma conversa com alguém? Foi observações suas mesmo? Foram coisas do jogo? Conversas com outros jogadores? Estou ficando velho, né? No último jogo do Fortaleza, o Oriol chegou e me falou Você é o capitão do time, tem um moleque de 17 e um de 18 do seu lado. Aí eu falei para ele, antigamente eu era o moleque mais novo lá no Santos. 26 anos e essa história da abraçadeira ficou cada vez mais comum nessa temporada. Agora é capitão Gabigol, um dos. Ele divide a liderança, é claro, com outros jogadores mais experientes do elenco. Só que tem algo que é dele e não se compara com a dos outros. A sintonia com a arquibancada do Maracanã em dia de jogo do Flamengo. Cantando com a galera, vamos ouvir! Como é que você diria essa sua relação com a torcida do Flamengo? Cara, muita gente fala amor e ódio, mas eu acho que é muito mais amor do que ódio. Eu me vejo neles, então sempre quando eu vou ver o jogo do Flamengo, quando eu estou fora, eu sofro talvez mais do que eles, quanto mais do que eles. Então é uma conexão muito linda e eu espero que dure muito tempo. Pelo menos por mais dois anos, é até quando vai o atual contrato. Dois anos em que o Gabriel promete ser diferente, especialmente com a arbitragem. Eu acho que sim, eu poderia ter evitado alguns, sim. Os juízes também estão errados, porque tem alguns que mal falam comigo e eu tento só falar numa boa. E ele já vem com cartão, alguns para aparecerem, outros já para me tirar do jogo. Então eu desisti, a verdade é essa. Eu desisti, agora os juízes vão optar tranquilos, eu não vou falar com eles mais. Gabi vai ser light. Não, agora pode fazer o que quiser, eu não vou falar nada. Não, agora pode fazer o que quiser, eu não vou falar. Não, agora pode fazer o que quiser, eu não vou falar. Não, agora pode fazer o que quiser, eu não vou falar. E esteve com o grupo da Copa América no ano passado. Só que a presença mais recente dele foi numa lista em janeiro, para as eliminatórias. Nesses últimos cinco anos, o período antes da Copa, eu fui um dos melhores jogadores do Brasil. Isso é um trabalho que eu venho fazendo há um bom tempo. Meu foco é o Flamengo, claro que é um sonho, claro que isso te desperta, te motiva, mas creio eu que tem vários grandes jogadores nessa posição também. Então agora é deixar com o Tite e ele que decidir. Já as finais que vem pela frente, essa sim, o Camisa 9 pode decidir. Ele está acostumado com isso. Pelo Flamengo, são 12 gols marcados em finais, incluindo três em finais de Libertadores. A Copa do Brasil, que começa a ser definida na quarta-feira agora, é um troféu inédito para ele. Um dos poucos que ainda existem. Pode ser mais um título? Para enriquecer a trajetória de um dos maiores do Flamengo. Se bem que ele nem tem tempo para pensar no próprio tamanho dentro da história do clube. Não conversa sobre isso, a gente sabe que a gente tem um peso muito grande. Mas o problema é que o futebol te motiva a querer mais. A gente ganhou dois brasileiros seguidos, no terceiro tinha gente aqui na frente já chutando o nosso carro. Então não dá tempo de você pensar. Então a gente espera ganhar mais e no final, quando a gente estiver velhinho, a gente se encontrar. E aí sim, falar assim, pô, a gente fez isso, fez aquilo. O que eu quero mesmo é ser campeão. Eu difere as contas da Libertadores da Copa do Brasil. Eu difere as contas da Libertadores da Copa do Brasil.